Olá, como tem passado? Tudo bem com você? Hoje eu quero conversar com você sobre dicas. Dicas é importante, né? Facilita o nosso dia a dia, facilita a nossa gestão. Então fica no vídeo para aproveitar algumas dicas aí, dicas que podem salvar a vida dos trabalhadores dentro da sua empresa. Então fica no vídeo e aproveita o controle. Que dicas que são essas que salvam vidas ou salvam a vida dos nossos trabalhadores? Aqui eu vou ampliar um pouquinho, né? Não só a vida dos nossos trabalhadores, mas as nossas vidas de um âmbito genérico. A gente pode aplicar isso em qualquer canto. Então são dicas valiosíssimas para que você possa aplicar dentro da sua empresa, aplicar na sua vida, aplicar para você, ou seja, salvar vidas. Primeira delas, foco. Tudo aquilo que a gente faz sem foco, a gente vai acabar gerando algum acidente, algum incidente. Então, dentro das atividades que são realizadas, mantenha o foco. Mantenha a atenção dentro daquilo que está sendo realizado dentro daquela atividade. Seja ela laboral ou não. Por isso que eu falei para você, né? A gente pode ampliar isso. Por que eu falo isso, né? Qual é o grande problema hoje que a gente encontrou? Um dos grandes problemas. Pelo menos o que eu vejo aqui nas minhas caminhadas, nas minhas andanças. Por exemplo, utilização do celular enquanto você está dirigindo. É proibido por lei, mas a gente faz. É proibido você falar ao telefone enquanto você dirige. É proibido, mas a gente faz. Por que é tão importante? Por que eu preciso atender aquela hora? Por que eu preciso perder o foco na atividade que eu estou fazendo para atender o meu celular? Isso é só um exemplo, tá, gente? E eu trouxe isso porque isso é muito grave. Eu já vi acidentes acontecendo com, provavelmente, com uma falta de atenção na direção ao volante e outras situações aí e por falta de foco, por falta de atenção. Então, primeira dica. Falta de foco ou mantenha o foco para que você não perca a sua vida. Segunda dica importante para salvar a sua vida dentro do ambiente de trabalho aí. Proteções das máquinas, proteções de tudo que você faz dentro da sua atividade é para, como o próprio nome diz, para proteger você de algum risco. Então, não remova essas proteções. Não tire essas proteções. Não descaracterize as máquinas e as ferramentas que você utiliza para facilitar. Junto com isso, já vem a terceira dica. Se você está tirando a proteção ou se aquela máquina, aquela ferramenta está sendo difícil ser utilizada naquele momento, é porque você não está utilizando a ferramenta adequada na condição adequada. Então, a terceira dica é sempre utilize as ferramentas adequadas nas condições adequadas e apropriadas para aquela atividade. Se você não está conseguindo utilizar aquela ferramenta, muito provavelmente a ferramenta não é adequada. E aí você vai ter grandes problemas. Vai bater com aquilo que a gente falou na dica anterior de remover as proteções. Você vai querer tirar para facilitar ali e vai acabar causando algum acidente. Junto com isso, se você tira as proteções e não está usando a ferramenta adequada, vem a quarta dica. Fique longe de partes móveis. Então, tudo aquilo que se move por algum motivo pode te causar um acidente ou talvez até um óbito. Então, partes móveis devem estar protegidas e você deve estar longe dessas partes móveis para que você não tenha aí a sua vida complicada, a sua saúde complicada por conta disso. Então, sempre foque em se afastar das partes móveis. Depois disso, junto com as partes móveis, a gente tem os nossos dispositivos de segurança. Todas as máquinas e equipamentos têm. Não só máquinas e equipamentos, mas tudo aquilo que a gente tem de alguma forma como dispositivo de segurança, não necessariamente só aquilo que está na máquina. Por exemplo, uma sinalização, um cone ou algum outro tipo de dispositivo de segurança não deve ser removido. Então, fique atento dentro desses dispositivos. não altere, não manipule, não modifique, não faça qualquer coisa com esses dispositivos, aquilo que não for apropriado a eles. Então, fique sempre atento a estes dispositivos de segurança. Outra coisa importante também que a gente tem que ficar atento, e aqui é a outra dica, é as áreas quentes e cortantes. áreas muito quentes e áreas cortantes, a gente tem que sempre ficar atento. Afinal de contas, corta e você pode perder o membro. Pode queimar ou cortar, e aí você vai ficar sem o membro, sem sua vida, dependendo do tamanho, dependendo da dimensão, e de onde estão essas áreas cortantes, essas áreas quentes. Então, sempre atento a estas duas situações que podem atrapalhar muito o seu dia a dia. E, por fim, olhe para a ergonomia da sua atividade. Olhe para a postura, olhe para a repetitividade, olhe para como você está executando. Uma coisa muito simples, como é que a gente faz para levantar uma caixa do solo para você poder fazer o transporte manual correto. Se eu uso a lombar ou se eu uso as pernas para poder fazer o levantamento dessa caixa. Então, sempre olhe para como você está executando essa atividade. Qual é a maneira que você está realizando? Como é o seu posto de trabalho para que você possa ter uma execução de uma atividade mais ergonômica, mais adequada ao seu biotipo. Ergonomia é muito isso. Não é adequar o ser humano à máquina, e sim adequar a máquina ao ser humano. Afinal de contas, se a gente adequa o ser humano à máquina, muito provavelmente ele vai trabalhar fazendo esforço repetitivo, levantamento manual de carga excessiva, monotonia, repetitividade, enfim, todas aquelas questões que a NR17 traz para a gente. Então, essas são as dicas que eu queria trazer para vocês, dicas que salvam vidas e que você pode aí refletir um pouquinho dentro do seu dia a dia se você está seguindo todas elas ou não. Ah, mas eu já falei, já escutei. Nunca é demais repetir, visto que a gente precisa, dentro desses últimos vídeos que eu estava conversando com vocês, pensar e olhar para as atividades de forma segura e saudável, pensando no comportamento, na cultura, na maturidade voltada para a segurança do trabalho. Então, sempre bom repetir, sempre bom relembrar essas situações porque são dicas valiosíssimas que com certeza vão salvar não só a sua vida, mas dos trabalhadores aí no dia a dia da execução das atividades. Fico por aqui, não se esqueça, deixa sempre aí o seu comentário para que a gente possa evoluir no conhecimento e difundir isso compartilhando este conteúdo aí com os seus conhecidos. Sempre deixo as minhas redes sociais aí para você aproveitar e olhar para outros conteúdos e também deixo sempre em destaque um curso para que você possa aprimorar a sua carreira e melhorar o seu conhecimento voltado aí para a gestão de saúde, segurança e meio ambiente. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.